Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Pessoal, nós temos um convite. O programa Grenal de Mesa da Lagoa TV, na noite desta quarta-feira, estará no coração da cidade de Itapes, na Praça Rui Barbosa, em frente ao Good Bar, com toda a festa e a preparação para o tricampeonato da América. O jogo é entre Lanús e Grêmio. A extensão da arena vai ser feita diretamente na Avenida CIS Brasil, em Itapes. Estamos convidando todos os gremistas para virem até o centro da cidade fazerem parte desta festa. A gente vai estar com o Grenal de Mesa ao vivo, em frente ao Good Bar, entrevistando as pessoas, conversando com os gremistas e, acima de tudo, preparando uma grande festa. O consulado gremista, juntamente com o Good Bar, juntamente com a Lagoa TV e o Grenal de Mesa, vai estar disponibilizando um grande telão para vocês acompanharem essa grande festa. Afinal, o Grêmio não ganha uma Copa Libertadores, pessoal, desde 1995. E agora, em 2017, com certeza, virá o tricampeonato da América. O primeiro jogo foi 1x0. O Jael ajeitou de cabeça e o Cícero fez 1x0 na arena. Portanto, um empate simples garante o tricampeonato da América. E nós, do Grenal de Mesa, estaremos lá, ao vivo, com todo o nosso time preparado, time titular da Lagoa TV, esperando vocês para essa grande festa. Portanto, não se esqueça, a partir das 8 horas da noite, já estaremos lá, ao vivo, esperando vocês, aqui no centro de Tapes, em frente ao Good Bar, com telão, bandeira, tambor, tudo o que você imagina para essa grande festa que é a conquista do tricampeonato da América. Acabou dando certo, o Ramiro fez a boa abertura no Pedro Rocha. Pedro Rocha vai no Sassarico, para cima do Ortiz, botou no Miller. É só fazer, Miller bateu, é gol! Gol do Grêmio! E aí E aí E aí E aí